Oi meu povo, tô aqui passando pra avisar vocês que naquele Instagram do Luxiana Cat agora é um adiós a todo o passar é as minhas coisas, né, que ainda tem no meu apartamento é isso que há muito tempo atrás que eu não tenho mais casa só minha, né, que tem minhas coisas então ainda sobrou coisa e ainda tem coisas, né, do meu pai, enfim, que eu vou vender a ideia é ter um lugar físico aqui, vender isso aqui no Rio mas quem tiver interesse online também, né, por que não? então eu vou juntar as coisas lá no Instagram, ainda não tem as coisas lá mas pra vocês ficarem ligados que eu vou atualizar em breve e falar pra vocês, gente, que eu adoro fazer isso assim, toda vez que eu paro no Rio, eu faço um pouco e aí, de botar fora, sabe, rasgar papel, vender coisa eu tenho muito prazer eu adoro fazer isso e já tem um tempo que eu tenho feito isso, né, da primeira vez que eu vim eu fiquei muito pouco tempo aqui, então não deu muito pra ver a minha ideia era fazer isso antes, mas não teve como porque foi muito pouco tempo, agora que eu tô com mais calma eu consigo organizar isso, sabe e é muito maravilhoso, assim, agora é porque eu tinha deixado as suas coisas mais queridas pro fim agora são as coisas mais queridas mesmo, eu adoro essas coisas mas, tipo, não é necessário, sabe, porque eu passo um ano, assim, sem estar com elas e, tipo, não me fazem falta, entendeu então, a minha ideia é ir pra Argentina com uma malinha pequena foi meu povo eu fiz o questionário do livro sobre qual era o tema do livro ninguém acertou falaram de mudança, de meditação de mudança muita mudança mas não falaram de sororidade paz igualdi paz igualdi paz igualdi paz igualoires paz igual interests tudo bom paz igualdade paz igualativo 6 paz igualdade paz PAIX paz igualdade paz at last paz 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 Oi, gente! Bom dia, flor do dia! Hoje vim aqui falar da Brush Vine para vocês. Então fica aí até o fim, gente. Não pôr. Então, gente, a Brush Vine que eu tenho usado para alisar o cabelo e dar volume ao mesmo tempo. Ela tem 5 módulos de temperatura, dá para todos os tipos de cabelo. E ela, de 3 a 5 minutos, você usa e não tem perigo de queimar. É muito simples. Gente, é muito rápido. Você passa uma vez e já tá, tá vendo? E depois ele vai armando. É muito simples, tá ligado, tá, gente? Gente, a Brush Vine está comemorando 10 mil encomendas. Então eles me deram um cupom de 65% de desconto para quem usar o meu cupom, mas envio grátis para todos os lugares do mundo. Então corre lá que são só 24 horas de desconto.